Hoje temos o prazer de receber também aqui nos estúdios da TV Farroupilha o Capitão Becker. Capitão Becker, que é o comandante do policiamento aqui da cidade. Capitão Becker, seja bem-vindo à TV Farroupilha. Obrigado, é um prazer estar aqui. Gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre o projeto Cidade Segura que está sendo desenvolvido junto com as associações de bairro, com os presidentes das associações aqui em Farroupilha. Bem, dentro do policiamento comunitário a gente tem o projeto Cidade Segura que é desenvolvido reuniões entre as comunidades. A gente teve uma reunião inicial lá no batalhão e a partir daquela é girado algumas reuniões pelos bairros que fazem parte do policiamento comunitário. Hoje a gente tem sete pontos de policiamento comunitário na cidade, principalmente pela área do interior. E apesar de a gente ter policiais em todas essas áreas que são isolados, eles trabalham de uma forma conjunta, se auxiliando e ao mesmo tempo trocando informações e também trabalhando junto quando precisam atender até alguma ocorrência. Pois é, capitão, o grande desafio é a questão preventiva, evitar que os problemas ocorram. O que está sendo feito nesse sentido pelo policiamento aqui de Farroupilha? Bem, até nesse sentido o policiamento comunitário tem uma vantagem, uma grande vantagem, que ele conhece as dificuldades da comunidade onde ele trabalha e ao mesmo tempo tem uma facilidade melhor em trazer resultados positivos para essa comunidade. Ele conhece inclusive as pessoas que transitam pelo qual e quem não é do bairro ali em si que ele trabalha. Então isso aí facilita muito em saber às vezes quem abordar e ao mesmo tempo as pessoas têm mais facilidade, mais tranquilidade de entrar em contato com o policial. Capitão, podemos dizer que Farroupilha é o precursor do policiamento comunitário? Olha, o policiamento comunitário é desenvolvido aqui na cidade já faz cerca de 14 anos. Foi iniciado de uma forma, claro, um pouco mais acanhada e hoje a gente tem sete pontos de policiamento comunitário e é desenvolvido cada um desses pontos tem uma viatura e tem as guarnições compostas por um ou dois soldados que trabalham nessa localidade. A gente vê com um anseio ainda da comunidade, todo mundo na verdade gostaria de ter um policial comunitário, mas devido a nossa dificuldade até de recursos humanos a gente não consegue estabelecer o ponto comunitário em todos os bairros. Lógico que dentro desse projeto a gente desenvolve ações diversas em toda a cidade, mas nesses locais a gente tem essa facilidade e a partir do momento que foi instalado o policiamento comunitário a gente notou uma grande redução nos índices de ocorrência dessas comunidades. Edu, nessa questão preventiva as câmaras de segurança são importantes. Nós temos um evento ali, até o senhor estava me passando antes, na rua Romulo Noro, que tinha um grande índice de furtos de veículos. O senhor poderia falar mais sobre esse case? Bem, a partir do momento que a gente verificou esse grande problema aí que existe na rua Romulo Noro de furto de veículos, porque é um local em que as pessoas tentam fugir ali do estacionamento pago, da zona azul, e acabam estacionando ali naquela rodovia que tem um amplo espaço e começou desde a limpeza do local, porque tinha muitas árvores, então a própria comunidade acabou solicitando ali que a prefeitura fizesse uma limpeza que foi feita, a instalação de uma câmera de monitoramento ali da Brigada Militar na Romulo Noro, em que a gente colocou um ponto estratégico até devido aos índices de ocorrência, e realmente, no momento que deu um fato, inclusive, a gente conseguiu lograr êxito em pegar imagens do roubo, do furto, e trazer esses dados para a Polícia Civil para tomar início da investigação. Mas a gente sentiu uma grande queda aí dos índices de criminalidade ali naquela rua. Sem dúvida. Estou falando, então, Capitão Becker, comandante do policiamento aqui em Farroupilha. Para fechar, Capitão, o senhor poderia falar sobre o efetivo? É suficiente o efetivo aqui em Farroupilha? Bem, a gente sempre fica solicitando... Quer mais. Quer mais, né? A gente sempre deseja, tem o nosso desejo de ter mais policiais para desenvolver um trabalho melhor. Com certeza, se aumentasse o número de servidores aqui, a gente proporcionaria um trabalho bem melhor para a comunidade. E a gente sabe que agora o nosso trabalho, mesmo que a gente não consiga, esses policiais é tentar trabalhar de uma forma mais efetiva, mais eficiente com os recursos humanos e materiais que a gente possui. Esse é a nossa grande luta, o nosso grande trabalho de tentar produzir o máximo com o efetivo e os recursos materiais que a gente tem. Ok. Esse é o Capitão Becker. Muito obrigado, Capitão, por ter aceito o nosso convite. Esperamos tê-los outras vezes aqui. Quando precisar, é só entrar em contato e estaremos aqui. Vamos continuar com o nosso programa. É contigo, Márcia. Márcia.